Música Vê se esquece, soube, se eu te ver de longe E naquela vez o que não tem Mas eu não vou pedir Já doei no lado do mundo, sei você ou não Consegui mais ouvir Vamos até lá sim Mas eu vou te procurar Porque eu concordo De te perdoar E aí? Eu tô pagando mal Ela nunca soube fazer Se eu me condenar, eu não gosto Se ela bater o dedo, eu não gosto Eu tô pagando mal de você Se ela nunca soube, posso ir Se eu me condenar, eu não gosto Se ela bater o dedo, eu não gosto Ela não vale um real Você é o meu rato Música Não vale mais o meu nome, não me dê apoio Por favor, não pergunte por mim Vê se esquece, soube, se eu te ver de longe E naquela vez o que? Mas eu não vou pedir Já doei no lado do mundo, sei você ou não Consegui mais ouvir Vamos fazer assim Nada não te preocupar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Se ela bater o dedo, eu não gosto Ela não vale um real Mas eu tô Não vale mais o meu nome, não me derrubo Por favor, não me derrubo Por favor, não me derrubo Por favor, não me derrubo No chão, no chão... A gente vai começar a dar a tua mão. É na terra. É vixão. Fala pra você, Louvins. E a primeira da Júlia. É de gravador. Só a barbosa. E assim ó. A sensação é o meu. Você vai a partir de mim. E aí! 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 Tchau, gente.